Final de tarde de domingo, movimento muito grande aqui na rodovia Ilhéus Itabuna, também conhecida como rodovia Jorge Amado. Olha só, no quilômetro 17, onde estamos aqui, em mediações da Saplaque, três acidentes quase que no mesmo local no final da tarde de domingo. Neste momento aqui vocês estão vendo aí a ambulância do SAMU que está socorrendo uma pessoa que foi vítima de acidente. Me parece que o rapaz vinha com a bicicleta aqui. Vamos conversar aqui com o cidadão? Meu amigo, você conhecia o rapaz aí que teve um acidente com a bicicleta ou não? Ah, não conheço não, nunca nem vi, nem sei o que. Você se feriu muito? Não, não, só levou uma pancada no braço e na cabeça. Vai ser medicado, né? Está bem, está bem, foi bem, vai ser medicado. Você está guardando a bicicleta? A bicicleta não tinha para guardar, a policia não tinha para guardar. Foram três acidentes aqui no mesmo local? Três, três, dei em pouco instante. Um com a moto? E o carro, que o pau caiu lá em cima e esse agora, que a bicicleta caiu com ele. Ok, muito obrigado aí. Olha, tá aí, vamos chegar aqui ao SAMU lá, Rio. Vamos dar uma chegadinha aqui no SAMU, o tráfego é bastante intenso aqui no local. Já veio até para a gente andar aqui, se a gente consegue chegar aqui até o pessoal do SAMU aqui. Vamos aqui rapidamente chegar até o pessoal do SAMU. Conversar com o pessoal do SAMU aqui. O estado do rapaz aí da bicicleta é grave, não? Não, o estado dele está tranquilo, só foi mesmo alguns escolhamentos, mas está tranquilo. Três acidentes aqui no local? Foi, três acidentes. Mas nós só vimos a outra unidade que pegou o acidente de carro ali, mas segundo foi uma árvore que caiu e o rapaz ia passando na hora errada. Ok, muito obrigado. Está aí, portanto, o pessoal do SAMU, que agora vamos fazer a condução. Cuidado aí, Lerico. Vai fazer a condução aqui do rapaz do ciclista que caiu até o hospital de base em Itabuna. Vejam só, mais dois acidentes foram verificados, o terceiro com este rapaz aqui da bicicleta, que está sendo encaminhado agora por uma unidade do SAMU até o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães. Nós agora vamos até lá embaixo, onde o Lerico está mostrando, mostrar as imagens do veículo que foi atingido por uma árvore. E neste momento aqui é muito perigoso até para a nossa equipe, já que muitas pessoas, muitos veículos, né, no retorno de Ilhéus aqui para Itabuna. Vamos agora mostrar ali a situação que ficou o veículo que foi atingido por uma árvore. Me acompanha, Lerico. Vamos chegar ali até o local do acidente. Olha, veja bem, o primeiro acidente foi com essa árvore aqui, ó. Olha o tamanho do tronco aí da árvore, que caiu em um veículo que está estacionado logo ali mais na frente. Vejam só, uma árvore muito grande, o rapazinha passando aqui com os amigos, quando parte da árvore caiu, atingiu o veículo. E nós vamos mostrar agora, nas imagens do Lerico Brandão, inclusive vamos conversar ali com o rapaz ou proprietário do veículo, que ainda está no local, aguardando a chegada de um guincho. Repetindo, hein, três acidentes no mesmo local, final de tarde de domingo. Agora vamos mostrar a situação que ficou o carro ali na frente, que foi atingido por a árvore. Me acompanha aí, Lerico. Olha, o tráfego de veículos aqui é bastante perigoso, inclusive neste momento a viatura da Polícia Militária teve que socorrer uma criança que estava passando mal. Veja a situação. Olhem só a situação que ficou este carro aqui, ó. Placa de Salvador. Olha só. Foi este veículo que foi atingido pela árvore. Vamos chegar aqui até o José Carlos, o rapaz é o proprietário do carro, ele não quer falar, mas vamos mostrar também o perigo que existe no local com relação a outras árvores. José Carlos está aqui, é o motorista do carro, proprietário do carro, o Cláudio vinha. Cláudio, foi um susto muito grande, né? É, Cláudio, o que ninguém esperava no momento, né? Aí aconteceu esse fato aí, a árvore caiu em cima do automóvel aí, mas, graças a Deus, ninguém teve nada. Está todo mundo bem, graças a Deus. Só tem que tomar cuidado mais com a apodação das árvores, né? O derba, né? Com as imagens de Larry Brandão, Carlos Barbosa para o Alerta Total.